o salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item não tá disponível ainda beleza ele vai ficar disponível em breve tá aqui ó lançamento do item aqui ó deixa eu colocar aqui para vocês verem o lançamento do item dia 28 de dezembro galera não tem um horário ainda do item beleza para pegar esse item vai ser aqui nesse mapa o mapa tá trancado vai sair outro item também outro cabelo dia 27 e esse aqui dia 28 o que que você precisa fazer a missão aqui nesse mapa é ficar por duas horas aí uma hora e meia até três horas para tá obtendo os itens aqui nesse mapa certo mas você tem que estar no grupo aqui eu vou tá deixando o link do grupo vocês entrar porque senão você não vai conseguir tá adquirindo um item beleza entra no grupo quando o mapa abrir só entrar no mapa aqui vou tá deixando todos os links cabelo mapa e grupo beleza quando o item sair eu vou tá trazendo o vídeo aí para vocês galera certo ó o item saiu lá galera corre lá para tentar pegar então já entra no grupo para quê para você não demorar aqui na hora aqui da missão aqui já tá no grupo só entrar no mapa lá e tá fazendo a missão o para pegar aí tem a missão aqui nesse mapa é por tempo galera é uma hora duas horas e assim vai até três horas aí de duas a três horas o criador do item tá apoiando lá para tentar pegar o item e vai sair um cabelo também amanhã nesse mapa aqui com mil cópias beleza um cabelo meio verde e agora vai lançar esse aqui depois da manhã também galera com mil cópias também então você dois cabelos que vai tá vindo aí nesse mapa certo se você não quiser perder quando sair esse item e o outro já se inscreve aí no canal se não for inscrito deixa o like comenta compartilha ativa o Sininho aí para que para o YouTube ver que você gostou desse vídeo e você recebeu os próximos vídeos aqui do canal beleza galera qualquer novidade sobre esse item eu vou tá trazendo para vocês aqui no canal no dia que ele lançar aqui o horário só precisa saber o horário porque ele não falou ainda mais costuma sair à tarde assim eu vou ficar ligado aqui sempre que ele solta lá eu tô de olho aí eu já aviso vocês aqui no canal então fica ligado aí no canal galera se você não tiver recebendo todos os conteúdos galera vem aqui no canal clica ali na página home ali que é a página principal do canal e dá uma olhada que eu posto muitos vídeos por dia hoje já postei 16 20 aí galera beleza então é isso galera vou tá deixando todos os links aí para vocês vou ficar na guarda que do horário do lançamento do item quando ele falar eu já trago para vocês aqui certo todos os links de são do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau